O Jardim IP e o Jardim Videira ficaram sem energia elétrica desde as cinco e meia da tarde desta terça-feira. Os moradores relataram para o jornalismo da ANTV que fizeram protocolos e informaram o problema para a CEMIG. De acordo com a Companhia de Energia, o incidente foi provocado por um cabo partido na esquina da rua São José com a rua Niágara. Após os trabalhos, o fornecimento de energia foi restabelecido às nove e meia da noite. Obrigado.